Bom, eu vou continuar a minha história, a minha verdadeira história. É o encerramento, porque ele tem que descansar, tá? A minha história começa aqui, ó. Com apenas 15 anos, minha terra eu deixei. Fui-me embora pra Balia, em Brasília eu morei. Depois vim para a Vitória, no Espírito Santo eu fiquei. Quando? Vou falar aqui na música. Com apenas 15 anos, minha terra eu deixei. Fui-me embora pra Balia, em Brasília eu morei. Depois vim para a Vitória, Vila Velha eu fiquei. Depois vim para a Vitória, no Espírito Santo eu fiquei. Vou eei, vou eei. Aqui construí família e dinheiro, eu ganhei. Aqui construí família e dinheiro, eu ganhei. Já faz mais de 30 anos, nessa terra eu cheguei. Já faz mais de 30 anos, nessa terra eu cheguei. Vou eei, vou eei. Meu amigo, minha história agora vou lhe contar. Com apenas 8 anos, eu tive que trabalhar. Minha mãe ficou viva e nada tinha pra me dar. Eu eei, vou eei. Com 15 anos, eu tive que viajar. Fui-me embora pra Balia, em Brasília eu morei. Depois vim para a Vitória, no Espírito Santo eu fiquei. Já faz mais de 30 anos, nessa terra eu cheguei. Já faz mais de 30 anos, nessa terra eu cheguei. Em 1990? 78. Quando eu fiz a música, já tem uns 10 anos que eu fiz essa música. Uns 10 anos. 20? É. Mas eu fiz, por isso que eu fiquei ali, mais de 30 anos. Mas na verdade agora eu tenho 43 anos que eu cheguei nessa cidade. Essa cidade eu adotei como minha. Aliás, eu gosto de dizer que eu... Não é capixaba. Não. Não é capixaba. Eu costumo dizer que eu sou mais capixaba do que muitos que não dão valor à terra. É verdade. Porque eu decidi, eu sou radicalizado. Porque tem um negócio, o Espírito Santo é quem nasce do Espírito Santo. Isso, é verdade. Agora capixaba é quem gosta do Espírito Santo. Exatamente, eu amo esse lugar. Aqui eu construí família, dinheiro ganhei, mas só não guardei, né? Já é outro dos 500, mas eu ganhei. Ganhei muito dinheiro. É isso aí, pessoal. Bem com você. Estamos aqui na casa do nosso amigo. O pintor Kleber Galvez. O pintor Kleber Galvez. Estamos aqui. Você mostrou um vozerão, né? É, aqui a gente manda ver mesmo. A gente... A gente manda ver mesmo.